Bom, vamos lá então, ver como é que fica aqui o Fall Guys no PS Vita. Deixa eu fazer aqui o link com o PS Vita, fazendo agora o link remoto. Já está tudo certo ali no PS4, né? Olha lá, fiz o link agora, estou olhando por aqui pela tela do celular. E maravilhoso. Fall Guys no PS Vita. Mandando perfeitamente. Eu joguei até um pouco, cara. Fiz até algumas conquistas. Já entrei logo no jogo aqui direto, né? Já fiz até umas conquistas aqui. Assim, eu perdi muito mais do que ganhei. E eu vi que esse Fall Guys é um jogo com sistema de troféus, né? Até pra platina, velho. Platinar Fall Guys é foda, hein? Mas eu vou tentar, cara. Eu achei divertido, me amarrei no jogo. Vamos lá ver como é que fica o Fall Guys aqui no PS Vita, né? Porque, cara, o PS Vita é um videogame, é um console que é amor, né, cara? Sempre vai ter nego testando jogos de PS4 no PS Vita. Acho que todo o problema desse grande amor pelo PS Vita foi o abandono da Sony. A Sony ter abandonado esse console muito cedo, né? Então, isso acontece. E sem falar que tem alguns jogos que funcionam muito melhor no PS Vita. São bem melhores de serem jogados no PS Vita do que no próprio PS4, né? Esse daqui é um deles, cara. Imagina esse jogo, ó, sincronizado perfeitamente, cara. Olha, mano, não tem nenhum delay, cara. Imagina esse jogo oficialmente ter saído pro PS Vita. Vamos lá. Vamos lá que eu tô atrás dos meus itens ainda. Olha, já tomei uma machadada. Ô, pô, caralho, beleza. Já tomei uma machadada ali do Resident Evil 4, né? Haha, machadada. Ô, ô, eu não fiz nada! Pior que essa fase aqui, ela não é uma das fases difíceis, né? Uma das coisas que eu prestei atenção já nesse... Boa, ó. Atirou casca. É que falgagem não é um jogo pra quem é afobado, cara. Ó. Ô, 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 ai! Se você é afobado, você não consegue... Tá bom, tá bom. Ó, 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 ó. Ó, tá vendo? Se você é afobado, você não consegue... Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 calma aí. Ó, passei. Já, 16 já foram já, né? Tá bom. Ó. Ó, beleza. E, 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 essa madeira aqui, cara, é melhor passar aqui, ó. Ó. Pronto, passei. Beleza. Ih, rapaz, não. Baixa a madeirinha, baixa. Não adianta ir naquela de lá, não. Tem que ser na de cá, ó. Ó os caras que ficam tentando segurar os outros, ó. Beleza, foi classificado. Ó, aqui é pra poder ver, ó, ó. Os afobados como ficam, ó, ó. Ó. Ó, 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 ó. Eita, porra. Deixa eu ver outro. Ó, esse aqui tá tomando umas pauladas, mano. Ó. Ó o desespero da galera mesmo, ó. Fim de round, mano. Aí, muito maneiro, cara. Ai. O mais maneiro desse Fall Guys é que... Ahn... Ahn... E outra coisa, deixa eu ver como é que é o... Não sei como é que é o R2 agora. Porque se vier a fase de pegar ele lá no rabo dos outros, puxar o rabo, roubar o rabo... Acho que o R2 é... Acho que o R2 é aqui, ó. Aparece quatro botões, né? Ó lá. Aqui, ó. Acho que aqui é R2, ó. Aqui, ó. É só essa parada que é complicada no PS Vita, né? Usar o Tauch como botão. Ih, como é que é esse aqui? Acumule bolas. Como assim acumular bolas, gente? Ih, aqui é R2, né? Cadê? Como é que... Peraí, deixa eu ver como é que é R2 aqui agora. Agora eu preciso do R2. Ó. Aqui, ó. Aqui, achei R2. Vamos lá. É esse daqui de cima, R2, ó. Mas aqui acho que não vai ser de bola, não. Aqui é só encurrar. Ah, tá. Caralho, não tô nem ajudando os caras do vermelho, sabe qual é? Ah, sim, rapaz. Pode dar uma cabeceada. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Você não vai ganhar? Também não vou. Ih, ó lá, ó lá, ó lá. Os caras do azul. Caraca, ela ali é uma gangue, fi. Que isso, rapaz? Os caras do azul. Ó, eles são uma gangue mesmo, essa porra. É, tirou as bolas desse viado aí. Ah, os caras já ganhou, irmão. Aqui. Eu não quero nem levar a bola pra mim. Eu quero só ticar deles. Ai, porra. É, ué. Ah, é isso aí. É isso aí. Não. Impediu os caras. Caralho, esse maluco de azul aqui é uma gangue, mano. Isso aí, leva a bola pra lá. Isso aí. Ninguém ganha nessa porra aqui, não. Tô nem querendo... Cara, só tô avacalhando... Olha lá, ó. Olha o meu time lá. É, só tô avacalhando. Só quero avacalhar só o jogo dos caras. Ah, é isso aí, porra. Vê quem vai ganhar é a gente, hein. Ó, ó. E a gente vai ganhar, hein. Que isso? O tempo não acaba, não. É isso aí. Dá uma bola pra lá. É, ganhamos, porra. É isso aí. É, mano. Esse aí foi legal. Eu não tava nem preocupado em... Levar a bola pro meu time. Tava preocupado em tirar dos outros, né. Porra, hein. Os uniformezinhos de dragão. Maneiro. Agora eu já ganhei só. Agora eu já ganhei duas, né. Já, né. O quê? Salte atrás dos aros. Ih, rapaz. Aqui é a fase que o nego faz com... A roupa do Sonic, né. Hum. Se eu fizer com 6, eu me classifico, né. Eita, porra. Como é que eu vou conseguir subir? Ih, caralho. Isso não é pra todo mundo, não, hein. Ai. O quê? Ah, como é que é? Não tem como, filho. Ih, cara. Ai, 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 ó. Caralho. Como é que... Ai, caralho. Ali, 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 um arco ali. Eu acho que aqui é... Ih, rapaz. Aê. Só menos um, né. Ó, quatro pessoas já consegui, ó. Ih. Ih. Ai, 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 aqui. Ai, ai, aqui, aqui, aqui. Oi. Ih, minha. Ih, rapaz. Ó, 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 ó. O racco parou na minha frente. Aí não vai dar, não Nem vou insistir Três Uó Ih, caralho Olha lá o outro arco lá Ih, ferrou Ninguém tenta pegar esse daí, né Não dá Ih, caralho Ninguém sobeu e não faço Ih, 10 piscos pra classificar ali Cadê, ó Cadê? Não passa um arco aqui, fi Não vai ter um arco lá Ah, sai fora, pô Passei? O cara passou, fi É, não tinha como, realmente Isso aí foi brabo mesmo Mas beleza Esse daí é o Fall Guys no PS Vita Funciona muito bem Os controles, cara E como eu mostrei Não tem delay, a sincronia Olha isso Claro que isso também depende da internet Mas Cara, sensacional Tá, beleza Aqui é só poder ver os outros jogar Eu ainda vou jogar Vou poder conquistar mais alguns pontos Pra poder conseguir roupa, touca e tal Vou só assistir esse daqui Pra ver como é que vai ser E, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Isso aí é difícil, hein Ó, dos tijolos É, a conexão aqui tá se perdendo Mas, porra Tô aqui perto Ah, não Botei via Wi-Fi Via Wi-Fi Não é tão estável quanto o cabo Ah, beleza Aqui eu só vou assistir só esse aqui Só aí É, aí depende Ó, oito classificados Cacete, mano Esse aqui já é por eliminação É nem quem vai ganhar O que? Vou mudar aqui Ó o Sonic ali Caralho Só os oito que sobrar, né Agora que eu me liguei, ó Ah, não Fim do round Se fuder É, não platinar falgar Vai ser ou assim Mas beleza Ficou bem legal Jogar falgás assim, cara Poderia ser realmente oficial De PS Vita mesmo Tchau 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 Tchau